A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Gastão com mais um vídeo. E hoje no vídeo de hoje vamos falar um assunto um pouco mais delicado, não chega a ser um assunto polêmico, né? Mas eu quero comentar o fato da quase ou da possível morte de Dark Souls Remastered. O fato de que ele realmente não emplacou no PC, foi uma merda. E vou provar isso para vocês com números e mostrando os impactos negativos que ele causou também em outras variáveis, né? Podemos dizer assim, estou falando bonito, mas vocês vão me entender mais daqui para frente. Basicamente, né? Eu decidi fazer esse vídeo com base num vídeo que eu vi sobre Inferno Plus falando. Só que ele faz um vídeo meio zoeiro, assim. Eu decidi comentar sobre esse assunto de uma forma um pouco mais ampla. Um pouco mais... um pouco mais séria, entre aspas, podemos dizer assim. E falar do que aconteceu, né? E tentar especular mais ou menos o que aconteceu. E o porquê diabos o Dark Souls Remastered falhou tanto no PC. Então eu vou pegar aqui, vou mostrar alguns valores, algumas variáveis para você. Sobre a porcentagem de jogadores ativos no Dark Souls. E assim a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. O fato é que o Dark Souls Remastered realmente vendeu pouco no PC. E os que venderam hoje realmente não estão jogando, não estão ligando mais para o Dark Souls. E muita gente está falando que, embora todos os problemas técnicos que o Dark Souls está tendo ainda, muita gente parou de jogar e o Dark Souls parece que o servidor está vazio. Você não consegue direito invadir, você não consegue fazer às vezes um co-op aleatório ali. E quando você consegue, às vezes a conexão cai e o pessoal está reclamando demais disso no PC. Eu acredito que na comunidade dos consoles, principalmente na comunidade do PS4, o Dark Souls Remastered está bem mais vivo, visto que o PS4 não tem a retrocompatibilidade. Logo, o pessoal que tem saudade do Dark Souls e só tem o PS4 hoje em dia, comprou o Remastered e está jogando direto. Porém, no PC isso não acontece. No PC a gente ainda tem a versão Prepare to Die, que está lá na Steam, só que você não pode comprar mais hoje em dia. Então, você ainda não tem a opção ainda, né? Porque o School of the Force Sim do Dark Souls 2, você ainda pode comprar a versão base do Dark Souls. Você não é obrigado a comprar o School of the Force Sim se você não quiser. E isso daí também não aumenta a base de dados mais do Dark Souls Prepare to Die. Ou seja, quem tem, tem, quem não tem, já não consegue mais. Tem que comprar o Remastered. E com isso aí, a base de dados está sendo afetada do jogo, a base de jogadores e cada vez menos pessoas estão chegando a jogar o Dark Souls, infelizmente. Pelo menos no caso do Dark Souls 1, né? Que é o caso que eu vou falar aqui. Então, não acredito que no Xbox esse problema também esteja acontecendo, talvez, tá? Mais ou menos a forma que acontece aqui na China. A gente tem a versão Prepare to Die do Dark Souls e a gente tem a versão Remastered. E no Xbox você pode escolher, devido a retrocompatibilidade, se você ainda joga o Dark Souls Prepare to Die, você está cagando para o Remastered. Mas eu acredito que seja um pouco menor o impacto no Xbox, visto que a gente não tem o Death Fix lá, né? Então, muita gente que tem o Death Fix optou por continuar com o Death Fix do que comprar uma versão nova do Dark Souls. Mas agora vamos falar do porquê que isso está impactando e o motivo do Remastered ter matado, basicamente, a versão do Dark Souls Prepare to Die Edition. E a gente vai ver aqui. Eu entrei num site chamado steinshorts.com E, basicamente, esse site aí mostra quantas pessoas estão jogando aquele determinado game e dá uma espécie de gráfico informativo para a gente da player base, mais ou menos falando aqui de quantas pessoas jogavam em tal mês e quantas pessoas jogam hoje, né? E, basicamente, a gente tem aqui a versão primeira, né? A Prepare to Die do Dark Souls. E, se a gente for ver aqui, a gente tinha uma base de player mais ou menos de 2 mil jogadores em pico, né? Quando era o ponto mais alto do dia. 2 mil jogadores, quase 3 mil por dia jogando o Dark Souls. Então, aqui em maio, dia 31 de maio, a gente tinha ainda quase 3 mil pessoas jogando. Porém, né? Lançamento do Remastered, acho que foi dia 25 de maio, né? Isso aqui já começou a impactar e, de maio para julho, maio para junho, no caso, isso aqui caiu de uma forma simplesmente absurda. Então, a gente teve de 2 mil para cair para mil. Caiu mais de mil pessoas jogando online e Dark Souls Prepare to Die Edition só foi descendo a ladeira abaixo. Hoje, a gente tem, no máximo, 712 pessoas jogando simultânea. Coisa que, em maio, a gente tinha lá quase 3 mil pessoas jogando, né? Aí, você vai me falar o seguinte. A maioria do pessoal foi para o Remastered. Sim, de fato foram para o Remastered. Se a gente for ver aqui a base do Remastered, lá no lançamento, teve pico de 18 mil pessoas jogando na época que foi lançando. Mas, por incrível que pareça, olha a queda bizonha que teve o Remastered desde o lançamento. E o jogo tem apenas 3 meses de vida. Então, a gente tem, no máximo, 800 pessoas jogando contra 712. Ou seja, basicamente, fez um fork, né? Que a gente chama, às vezes, em caso de... acontece isso com moeda, de Bitcoin, essas coisas. Um fork que dividiu a comunidade. E, basicamente, as mil e tantas pessoas, ou quase 3 mil pessoas que jogavam Dark Souls Prepare to Die, né? Dividiram-se, ficaram divididas. Algumas estão hoje no Remastered jogando. No caso, podem ser essas 800 e poucas pessoas. Ou até menos, né? Porque tem as pessoas novas, os players novos que entraram. E a gente tem 712. A gente somar-se aqui dá mais ou menos 1.500 pessoas online. Então, o que aconteceu, basicamente? O Dark Souls Remastered, simplesmente, só serviu pra dividir a comunidade. Ele foi bem nos primeiros dias. Depois, ninguém mais tá jogando, basicamente. E isso tá deixando o servidor absurdo de vazios, cara. O servidor está muito vazio do Dark Souls. Então, o principal efeito, né? Que o Dark Souls Remastered foi... Foi dividir a comunidade, que jogava o Dark Souls Prepare to Die. Se você quer jogar o Prepare to Die, que seu amigo tem o Prepare to Die. Você não pode, simplesmente, mais comprar ele na Steam, né? Porque a Steam proibiu de você comprar. Só tem que comprar a merda do Remastered. E assim, a comunidade está totalmente dividida. Entre Dark Souls Remastered e Dark Souls Prepare to Die. E isso daí, né? Além de... Já era pequeno o Dark Souls, né? De 2009, o Prepare to Die. Até porque... De 2011, até porque ele é um jogo que é antigo. Então, é normal. No lançamento, você tem uma player base gigante. Depois, ela cair. Mas tem a gente que joga até hoje o Dark Souls, né? E ainda assim, está muito ruim. 712 pessoas e 806 no Remastered. Então, foi quase que... Veio que ruim, talvez, pra Bandai. Não sei se o efeito de vendas foi ruim pra eles, né? Visto que é um Remastered bem fraquinho. Coisas que, realmente, pra mim, não vale 160 conto. Nem aqui na China. 160, 120, né? Então, eles lucraram muito com esse Remastered. Mesmo as vendas tendo sido baixas. Acho que foi lucro pra eles, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho, sobre as vendas disso. Mas, vocês podem perceber que o Dark Souls... Os dois, né? Os primeiros Dark Souls. Basicamente, o online está morto. Por causa dessa divisão. E, pra efeito de comparação, né? Vamos comparar com os outros jogos Souls aqui. Pra ver, né? Que você vai falar... Ah, não. Mas, às vezes, é esse aí, mais ou menos. Ou o tamanho do online. Vamos ver. Vamos, primeiro, pro School of the First Sin. O School of the First Sin, a gente já tem... 1.300 pessoas jogando aí. E é o segundo jogo mais velho. E olha que o Dark Souls 2 não é tão mais popular quanto o primeiro e o terceiro, né? O 2 ainda, pra muita gente, é fraco. E muita gente jogou e hoje não joga mais. Mas ainda tem uma player base grande. Relativamente grande pra época que ele saiu, né? Então, você pode ver aqui que ele ainda tem 1.379 pessoas no pico aí, diário, jogando. Então, cara, um jogo que saiu agora. Que é o Remastered 806 contra o Dark Souls 2. Foi 1.300 pessoas ainda jogando esse game. Dá pra ver a diferença, né? E o Dark Souls 2 é bem mais antigo. E também a gente tem o Dark Souls 3, que eu acho que é o melhor. Se você quer jogar online, se você quer um PVP. É o servidor mais vivo de todos, né? Então, se você joga aí no PC e você tá P da vida com o Remastered, é bom você ir pro 3. Porque no 3 é onde a vida é mais longa, né? No lançamento, cara, olha que bizonho. Era 78 mil pessoas online. Normal, né? Lançamento é sempre assim. E depois a gente teve a normal quedinha que a gente tem aí. E depois, inclusive também do lançamento do Remastered, né? Olha a época. Junho teve também essa queda no 3. Provavelmente impactou aí um pouco a jogabilidade. O Dark Souls 3 em geral, né? Porque muita gente que jogava o 3 foi experimentar o Remastered lá. E às vezes tá lá jogando ainda. E também impactou um pouquinho. Mas ainda assim, 5 mil pessoas jogando esse jogo de 2016. Um jogo que não tem um foco tão gigante no online. É bom. Relativamente bom. Fora isso, né? São as pessoas que não estão ali pro PVP nem nada, né? Então, ainda tem esse detalhe. Então, acaba ficando muito difícil você encontrar uma partida no jogo. E no caso do Remastered, né? E do 1. E fora os problemas técnicos, né? Muita gente tá relatando ainda problemas técnicos. Eu não tenho jogado o Remastered recentemente. E na época, né? Que o Remastered saiu. Que eu joguei de novo. Ele realmente estava apresentando alguns problemas. Eu não cheguei a ver conexões caírem. Mas se vocês estiverem jogando aí no Remastered e tiverem um feedback, vocês podem deixar aqui nos comentários. Mas eu basicamente não vi queda de internet, queda de conexão. Só que o lag era bem grande. Você tinha um lag stab. Não tinha muita correção dos problemas que o jogo tinha. Os maiores problemas de PVP, de balanceamento, algumas coisas não foram corrigidas. Então, você conseguia dar front e lag stab. De frente eu já tomei back stab. E é bizonho. É bizonho. Realmente bizonho. E muita gente criticou isso. Outra coisa que o pessoal reclamou bastante, principalmente no dia 1 do lançamento do jogo. Foram os hackers. Tinha bastante hacker. Tinha hacker usando hack para banir outras pessoas, inclusive. E parece que tem gente falando ainda que alguns hackers desde o dia 1 não foram banidos. Então, a política deles de banir hacker, uma coisa que era bem forte lá no Dark Souls 3, parece que não se aplicou tanto ao Remastered. Então, pagar 120 conto para você ter hackers jogando contra você no PVP. E ainda fora isso, ter problemas de save que teve. Eu acho que foi corrigido, mas teve bastante no início. Problema de save sendo corrompido. É fogo, mano. É tenso. Então, hoje aqui se a gente vier, por exemplo, na página do Dark Souls Remastered na Steam. Cara, a galera realmente não está feliz com aquilo que foi que fez, né? Está bem neutra essa análise. 62%. Cara, Dark Souls é um jogo muito bom e todos os jogos de Souls tem análises positivas, né? Eu acredito que se eles vendessem esse jogo mais barato, vendessem a 60 conto e para a galera que tem desse. Eu acho que no mínimo o que eles deviam ter feito é dado o jogo para a galera, em vez de ter que comprar com 50% de desconto. Igual o Skyrim fez. Isso daí ia fazer o quê? Ia migrar pelo menos a player base do Dark Souls antigo para o novo. Exceto o pessoal que tem um PC muito ruim ainda, ia ter que continuar, infelizmente. Mas ia conseguir migrar essa player base para cá e não ia ter essa espécie de divisão tão grande que teve. E de jogadores, né? Deixando os dois servidores bem abaixo do esperado. E hoje, muito provavelmente, o Dark Souls Prepare to Die estaria nem com 200 pessoas jogando. Mas pelo menos o Remastered ainda ia ter mais de mil pessoas. E se fosse 60 reais ainda o jogo para as pessoas que nunca compraram o Dark Souls, com certeza o servidor ia estar bem mais cheio. Então o que vai acontecer? Muito provavelmente o Dark Souls Remastered vai voltar a aumentar essa player base de novo, porém numa boa e ótima promoção. Então, se você quer comprar o Dark Souls agora, o Remastered, e tá com muita pressa, cara, tenta segurar um pouco as pontas para você ver se você compra ou espera uma promoção boa. Comprar essa promoção boa, você vai ter um servidor um pouco mais vivo, né? Sei lá, conseguir uns 50% de desconto, vai valer a pena você pegar o Remastered. Mas infelizmente, né, o efeito a mais longo prazo, mais ou menos, tem 3 meses de lançamento do game, foi esse. E, realmente, está quase dead o servidor, tá quase muerto, com apenas 808 pessoas jogando no pico diário, tá? Porque agora tem aqui 590 pessoas que estão jogando o Remastered, que é uma player base bem baixa para um jogo antigo, mas recém lançado, porque é uma outra versão. Então, basicamente, esse daí é o vídeo, deixa seu feedback aqui embaixo também, deixa suas opiniões do que você está achando. E, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo, e fui!